Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui pra mais um podcast, um podcast ao vivo, tô com o Temujin, tô com a Biscoita, o Cicorax e também o Alex, vamos aqui conversar sobre o nosso joguinho aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala Biscoito. Oi Koja, oi todo mundo que tá ouvindo, vendo ao vivo, a cores. Um beijo pra vocês. Oi seu Cicorax, the farmer, continua plantando suas flores? Esse farmer é foda. Continuo, tô esperando elas florescerem, né? E tudo bem aí pessoal, espero que sejam todos muito seguros e muito bem. Alex, tudo bem, Alex? Tudo bem Koja, olá gente, tudo bom com todos? Bem, e agora o senhor Temujin, tudo bom Temujin? Tudo tranquilo Koja, só quero apontar um fato de que o tom da Biscoito muda completamente. Muda né, é engraçadíssimo. A pessoa toda amável e carinhosa e tal, muito engraçada. Quem vê compra ela né velho? Tava vomitando o veneno agora, um segundo atrás. Quem vê compra. Oi Koja, tudo bem? Ai, só porque eu tava reclamando de Meli há um segundo atrás. Tem gente que fala que quando ela xinga, ela está forçando a barra, porque vocês nunca rai daram com a gente. Exatamente. Bem, vamos começar com o podcast aqui, falando com o pessoal aqui entre nós mesmo, né? E no final do podcast a gente vai ter uma interação mais com o pessoal que tá no chat. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Primeiro dia desse maravilhosa celebração de 16 anos do UOU, que antes da gente começar o podcast a gente tava até comentando que é um feito mesmo, 16 anos, e tá passando batido por uma série de problemas que tá acontecendo, né? Sim. Até o Temujin tava falando sobre isso. Quer falar um pouco mais, Temujin? De quê? Dos 16 anos? É, dos 16 anos. É o que a gente comentou um pouco antes do podcast começar. Não lembro se a gente tava em live já ou não. Não, não estávamos. É, não é pouca coisa. Tipo, se você parar pra pensar, tá quase indo pra faculdade, UOU. É o Sweet Sixteen dele, né? Exatamente, né, vai ganhar, nos Estados Unidos já tinha carteira de motorista, a hora que foi isso incrível. No Brasil já vota. O jogo está debutando. É, no Brasil já vota, é tipo, né, é uma coisa de louco. É realmente um feito muito grande. O problema é que o momento, no momento o jogo tá morto, né? Totalmente. O pessoal loga porque, enfim, quer ficar com os amigos, não porque quer jogar o jogo atualmente, eu diria. Na grande maioria, né? Enfim, vamos torcer pra que tenha alguma coisa de interessante acontecendo aí na semana que vem, nessas primeiras quests do prepétio. Você chegou a fazer hoje no PTR as quests do prepétio? Eu não fiz, eu não olhei o PTR, não tenho a menor ideia. Eu fiz... Eu sei que tem invasão. Assim, ó, eu fiz quando estava daquele jeito que você logava e morria pelos mobs. E aí eu desencanei de fazer. Nossa! Não, eu consegui ultrapassar e cheguei até o final da Chain Quest na Coroa de Gelo. Eu consegui fazer tudo. Ah, é? Sim. Inclusive, comprei até algumas coisas, alguns equipamentos também pra testar. Eu fiz os encontros com os... Os word... Os word... Não, os raros. Matei vários raros também. E eu gostei. Eu achei interessante, principalmente porque... Eu não conhecia como era a dinâmica da época, né, no Lich King com a Coroa de Gelo. Mesmo o evento novo ou o simples fato de você voar no mapa, sabendo que a qualquer momento aqueles dragões esqueleto agram em você e começam a te seguir enquanto você voa. A experiência é bem interessante. Eu não joguei Lich King, então pra mim tudo parecia realmente novidade. E a Quest é rápida, a Chain Quest ela não é... A parte mais demorada, como o Ko já mesmo disse, é a conseguir sair de Stormwind, no nosso caso, né? Porque vira um inferno. Mas já tem data? Já tem... Já, já. Já tem 10. Semana que vem. Já tem 10? Ah, mentira. Semana que vem. Só antes da gente continuar nesse ponto, eu queria falar mais uma coisa do aniversário, que assim, tem algumas pessoas que elas talvez reclamem do aniversário e eu acho que assim, não tenho que reclamar do aniversário, é um aniversário que tá tendo, os eventos que estão tendo é até mais do que o esperado, na minha opinião, né? E os aniversários especiais agora só quando fizer 20 anos, então eu acho que tá tendo até bastante coisa. Algumas pessoas tão reclamando, ah, e tão dando só uma capinha. Não, mas é, mas não teve muita coisa. É, não, o único... É legal que tão dando uma capinha. Então, mas o único ponto que eu acho que é... Podia ter dado nada, né? Dando essa loucura de acontecimento. O único ponto que eu acho que é legal ressaltar é que até o momento a capa é por personagem. Você não pega uma vez e vai valer pra sua conta. Então você precisa pegar em cada um dos personagens. É, sempre tem. É que, é, assim, eu fico imaginando... Eu não sei se foi um bug, entendeu? Mas isso é isso. Eu fico imaginando a reunião desse pessoal. Eles decidem fazer alguma coisa. Aí, chega alguém, deve ter... É uma pessoa... É uma pessoa só que vir e fala assim, opa, peraí, gente. Por que a gente não faz desse jeito? E deve ser alguém que ninguém quer discutir mais. Sabe aquele cara chato? Ele levanta e a galera fala assim, ah, então beleza. Fala que nem esse merda que eu falo. Fala o que esse cara tá fazendo. Faz desse jeito. Foda-se, entendeu? Desencana. Porque não é possível, cara. Por que? Não, então, eu... Não, sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? É que, assim, você abre o presente, aí você ganha 200 coisas de... 200 badges. 200 badges. E a capa custa 200 badges. Então você não ganhou nada, entendeu? Exatamente. Tipo assim... Tipo, você ganha uma capa. Cara, é esse cara que entra na reunião e às vezes ele não é chamado, entendeu? Às vezes a galera faz, tipo, vamos fazer na hora do almoço que o cara não tá aqui, entendeu? Ele aparece, tipo, né? Só que ele aparece de tempos em tempos, entendeu? Não é possível, cara. Eu achei, por exemplo, esse ano a luta com os word bosses bastante interessante, pois a minha raid, havia uma raid em Achara pra matar o Azúrigus e eu wipei três vezes nela agora à tarde. Mas é porque ainda ninguém sabe fazer. Daqui a pouco todo mundo sabe fazer e fica normal. Assim, eu que sou uma pessoa que estou atrasada, eu nem sabia que tava rolando evento. Tá rolando evento. Eu loguei agora, tinha um mail pra mim, falou, o que que tá acontecendo? Aí abriu o presentinho. O que que tá acontecendo? Eu sei que é aniversário do WoW e não sei o que, mas tá rolando alguma coisa? Eu pensei que eles não iam fazer nada. Não, tá rolando. Tá rolando os word bosses, que sempre rola. Aquele um tempo de refletir, que lá no coja.com.br tem todas as respostas pra você poder farmar, comenda temporal. E tá rolando de novo a Revenge, né? O Korrax Revenge, pra você pegar montaria tanto na Horda quanto na Aliança, que na Horda é um lobo de gelo muito louco, e na Aliança é um cabrito bem louco também. Cabrito de anão. É uma montaria, entendeu? Tá, tá bom. Entendi. Montar rolas. O que que é uma montaria? Ah, cabrito bem louco, exatamente. Eu não sabia que ia ter nada de evento esse ano. Eu pensei que eles não iam fazer merda nenhuma, entendeu? Não, o Korrax Revenge é bom pra upar, cara. Quando ele tá up, pelo menos na última vez. Não, eles não tão dando mais, eles não tão dando... Não, não, não tá mais dando XP. É por isso que a galera tá reclamando. Não vou fazer. O que dá muito XP é responder as perguntas, se você é low level. Todo dia você pode responder uma pergunta, se você tá com preguiça de pau, se você tem mais altos, e dá bastante XP as perguntas. Inclusive, agora eu tô farmando. Não faz sentido, não faz sentido também eles darem XP no aniversário, sendo que daqui a uma semana vai ter o prepet, vai ter não sei o quê. Não faz sentido, né? Fica assim, não, vai ficar uma loucura. Mas eles podiam ter feito um evento legal, né? Alguma coisa divertida. Ó, uma coisa, Boi, o nome da montaria é Carneiro de Batalha Lançatroz em português. E, Domi, a montaria é a mesma que a gente farmou no aniversário do ano passado. É, exatamente. De todos os quatro meses que a gente viveu. É a mesma, a mesma montaria. É a mesma. Eles colocaram de volta pra quem não pegou. É, tem gente que não pegou. É isso? Não, você pega uma capa. Pode ser fazer o que quiser, ué. Você pega uma capa, biscoito. Domi, para de reclamar. Não, peraí, não, rapidinho. Eu já peguei essa montaria, eu pego uma capa e ela fazia o quê? Porra, hoje você comemora... O Batman com a capa, é isso? Você limpa a bunda com a capa. Hoje você comemora, olha só. Você comemora, entendeu? Que o OU pode votar, entendeu? É isso. Entendi, tá bom. Tá louco, cara, reclamar. Essa reclamação da Domi é literalmente aquela reclamação de graça, tá ligado? É, exatamente. Não, não, Nath, eu não uso a capa. Ela nem usa a montaria, inclusive. Não, eu nem uso, eu uso só duas e olha lá, foda-se a montaria. Pois é, então, porra, você é a capa de quê, cara? Podia ter dado um transmogzinho bonitinho, né? Um biquinimeio ali. Mas tem, cara, no Zordboss, o Cojo acabou de responder no chat, inclusive. Tem o melhor transmog. Saiu faz pouco tempo. Aqui são umas asinhas incríveis, beleza? Você só precisa colocar a senha desse no cartão de crédito. Olha, vocês me deixem de fora dessa, tá bom? Eu estou, por exemplo, tem um item do evento cosmético, que é o óculos tintos de bronze. Eu adoro esse óculos. Sou muito triste de só poder usar no período do aniversário do WoW. Porém, eu transformo todos os meus personagens pra usar esse óculos, que eu sou apaixonado por ele. Vai ficar vendo o Korg? Não, o ano passado o Alex comprou quinhentas fogos de artifício, entendeu? Ele enlouqueceu aqui, comprou coxa, fogos de artifício. Eu tenho mais de mil frangos fritos do Leroy Jenkins guardados no banco. Você pode pegar agora mil e um, ó. Pô, ficou pra mil e seis, né? Voltou o aniversário, você pode comprar mais, velho. De frango frito. Exatamente. Ai, eu gosto muito desses cosméticos. Toda semana que eu prometo não falar mais mal da Bisa de... Mas o Boi é assim, ó, é assim, ó, vou explicar. A gente tem a Biscoito, que é um movimento feminino, vão independência, não sei o que aqui. Nós temos o Koja, que faz o papel do Burrama, aquele cara, ah, não sei nada, explica aí o que é, não sei o que. Nós temos o Boi, que é o chatão, entendeu? O Alex, o Alex, que é o LGBTQ, que também precisa ter, senão o pessoal começa a reclamar. E o Temujin é o cara, normalmente, que é aquele cara mais que desenvolve mais as coisas. E aí o chatão complementa, não sei o que, entendeu? Temujin, ele fala 30 minutos e ninguém entende. Exatamente. Exatamente, é a vila do Chaves, entendeu? Exatamente, é a vila do Chaves. O nosso podcast é completo, velho. Nenhum podcast é que nem o nosso, nenhum podcast do Jovem Nerd. Pode ser super editado aquele podcast, mas não tem a gente. Não tem. Ane-se. Não, e o pior é assim, ó, a gente tá em live, a gente tá em live e eu achando que tá com a câmera ligada, eu falando e fazendo trejeitos pra câmera. Não, mas tá legal. Eu acho que assim, esse tipo de desapego é importante hoje, entendeu? Entendi. É, vou ter que estar gesticulando por nada, poxa. Eu faço muito isso explicando a raid pro pessoal. Eu falo, gente, ó, tá vendo aqui? E fico mexendo a mão. Eu vou estar ligada que ninguém tá te vendo, né? É o aqui imaginário, né? Exatamente, aqui no lugar imaginário, só aqui na minha mesa que isso funciona. Vamos continuar, então, falando sobre o prepet, o evento prepet, que aí eu dei uma cortadinha. Alex, então você curtiu, você se sentiu realmente em ICC, fazendo as coisas? Eu gostei bastante. É bastante imersivo, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Eu realmente me senti desafiado a voar naqueles pontos. Eu só achei um pouco corrido o respawn dos raros, pois às vezes eles respawnam em localidades muito longes. E tem muita gente farmando ao mesmo tempo. Quando você chega, o bicho morreu. Aí o que você vai fazer? Você fica com cara de tacho esperando o próximo respawn. Tá demorando muito, Alex, o respawn? É porque, assim, são quase, se não me engano, são mais de 15 raros que spawnam nesse mapa. É muita gente. Algum deles dropa montaria? Não. Porém, o... Inicialmente, você vai ter um raro que vai dropar uma bolsa, uma bag única de 34 slots. Tá. E ouvi depois comentários no Wallhead, dizendo que não era somente aquele raro que vai dropar. Que existem mais raros que vão dropar a mesma bolsa. Tá, mas você pode equipar várias bolsas ou uma só? Ela é uma só. Ela é uma só. Ela é uma única. Ela é a única. E, além dela, só existe uma outra bag de 34 slots que pode ser comprada por um preço absurdo, com um vendedor maluco em Dalaran do Legion. Então, eu acredito que essa bag vai ser um item bastante cobiçado. Por ela ser um item único e a maior bolsa em quantidade de slots do jogo até o momento. Até começar Shadowlands, né? A hora de começar Shadowlands. Então, até o momento não foi anexada nenhuma bag. Eu já loguei no meu alfaiate também, no prepet, lá no PTR, pra poder verificar as receitas. Fiz isso com diversos personagens de profissões diferentes. Mas, até o momento, até o fechamento dessa edição, não foi anexada nenhuma bag de tamanho maior. Não, não tem. Continua do mesmo tamanho. Se não me engano, é 32. 32. Ixi, Alex. Agora a Pet... Você vai ter que vender seus fogos de artifício. Agora a Pet... Vai ter um Pet. Porém, ele será comprado com o Intendente da Cruzada Argentina, junto com o seu equipamento. É tipo a Estrelita, né? Isso. Só que você... Não, a Estrelita foi Quest, se não me engano, boi. A Estrelita foi Quest. Não, mas você tinha um Pet relacionado com o Lorde. Isso, exatamente. É um Pet, vai ser um Undead. Ele é parecido com o Pet de Death Knight. É aqueles Pet, sabe, os corintianos que vinham em CC? E ele vai ser comprado com as moedas da Cruzada Argentina, que você vai receber, com os eventos que vão ocorrendo no mapa. E não é muito caro, não. Se não me engano, são 20 moedas e você já compra um Pet. Isso você arma num dia, assim. Ponto. A única coisa que eu falo é que o Battle Pet, ele perdeu muito sentido, né? Então é só agora uma coisa estética, né? É só colecionável. Porque, foda-se, né? Ah, tem gente que gosta, cara. Faz até hoje. Eu fiz as dungeonzinhas de BFA que eles lançaram. Mas eu posso falar, você pega um ponto na primeira versão de pets e você faz tudo. Não tem mais uma dificuldade. Eles até tentaram... Eu ralei pra fazer, porque eu só tenho os meus pets genéricos, né? Foi difícil. Os meninos da nossa guilda, neste exato momento, estão fazendo uma bateria de pet-up agora. Por quê? Porque eles precisam fazer algumas batalhas de pet do Legion. E como tem jogadores novos com a gente, tem gente que não tem pet. Ah, não. Mas aí tudo bem. É que eu tenho... É você fora... É um ponto fora da curva, boy. Você tem que... O jogo não tá sendo o World of Marco Antônio. É o World of Warcraft. O World of Cicorax. O World of Cicorax. Você é um colecionador ávido de pets. Você tem uma grande coleção. Você... Então, fala, Cô. Eu ia falar que você tivesse feito que nem eu. Sacado o foda-se porque virou carne de vaca de pet. Agora você ia ter... Que nem agora eu tô buscando uns pets, fazendo algumas coisinhas, entendeu? Que não tem nada pra fazer. Mas você já tem tudo. Então, a culpa é minha. Claro, claro. Tudo bem. Óbvio. Não, mas ele tá fazendo uma coisa muito importante, gente. Ele tá formando gold pra gente, entendeu? Pra gente. Mas é que... Uma coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração, que eu acho que é legal tocar no assunto, você tem 16 anos de World of Warcraft. Bem ou mal. Então, você já fez muita coisa dentro do jogo. É difícil a Blizzard conseguir soltar conteúdo pra quem tem 16 anos de World of Warcraft. Porque chega essa hora, a galera morre, né? Ah, eu acho que você vai se divertindo, Tibia. E tem aquela parada... Não, tem uma parada que também vem com a experiência do jogo, boi. Que assim, a Blizzard lança um conteúdo que um player novo, mais casual, leva uma semana pra aprender e fazer. Você chega lá e meia hora você já sacou qual é a da parada e você consegue terminar. Tem isso também, né? O nome disso é idade, boi. Você chega numa série com idade, não dá mais, entendeu? A Blizzard, ela espera que as pessoas da sua idade não joguem mais. Pra elas estejam vazias. Exatamente. A gente já tá ali, ó. Tá descendo a ladeira, então ela não se espera. Pô, mano... Por que que você tá querendo colocar em mim? Eu tô quieto. Eu quero compartilhar uma dor. Eu quero compartilhar uma dor. Alguém te chamou de tio e você ficou chateado. Não, tio era meu apelido na faculdade, mano. Se você tem uma ideia, eu já me sinto velho. Só um momento, temos de quantos anos você tem? 33. Ah, tá bom. Tá bom. Você só tem 10 anos a menos que eu e o Marco Antônio, beleza. Sim, não, eu só tô falando. Na faculdade, meu apelido era tio. Aham. Tô chamando vocês, velho. A primeira vez que eu fui chamado de tio foi em 1998. Então, hoje eu tô navegando na internet, né? Feliz, blá, blá, blá. E aí eu tava vendo uma reportagem no site da ESPN sobre a sova que o meu time levou hoje pro São Paulo. Apesar de não ter jogado mal, mas enfim. E aí no fundo da matéria tinha lá a recomendação. Vou até abrir o Facebook que eu compartilhei lá pra nunca esquecer esse momento doloroso da minha vida. Peraí. É. Não, foi deprimente, mano. Tipo, deprimente mesmo. O seu time em qual esporte? Futebol. Flamengo levou. Perdeu de 4 a 1 pro São Paulo hoje. Ah, que bom. Tá ligado aqueles ads? Tá ligado aqueles ads patrocinados? Né? Aquelas coisas que se apresentam como uma notícia, mas que na verdade é uma propaganda de uma coisa safada sem vergonha. Então, no fundo do site da ESPN tinha um que dizia assim, Teresópolis, dois pontos, que é a cidade onde eu vivo, né? Um site de namoro sênior. Sênior. Que realmente funciona. Aí eu olho e olho, cara, pô, eu tenho 33 anos, mano. Puta, tem mojinha. Não é, mano? É pra derrubar qualquer um esse, né? Site de namoro sênior, olha isso. Sênior, mano, olha só. É tipo, porra. Ainda não recebi esse tipo de... Tá vendo, cara? Pô, não, não. Cara, eu me senti muito velho, acho que ontem. Fui jogar Ragnarok com o Bel e com o sobrinho. A gente tava falando de UOL, daí o Bel falando... Porque as pessoas não sabem escutar uma ordem simples. Tipo, ah, vamos pra esquerda, todo mundo junto. Ninguém sabe, hein? Daí eu e o Bel falaram, cara, vocês não iam aguentar meia hora com a Domi no UOL, né? Daí o menino perguntou, mas o que é UOL? Então, eu comecei a explicar, não sei o quê. Mas é um jogo pago? As pessoas pagam pra jogar em 2020? Falei, como assim, menino? Você só joga jogo de graça na sua vida? Ele, não, porque meus amigos não sabem esse conceito de jogo pago. Amigos têm 10 anos de idade. Merda, é. Os amigos não sabem o conceito de dinheiro, meu filho. Fala com a sua mãe. Eu acho que tudo começa pela formação do indivíduo, né? Daí ele falou, mas quanto que é a mensalidade? Falei, você paga o jogo de 200 e pouco, você paga 30 reais. Ele, nossa, 30 reais é muito dinheiro. Falei, cara, 30 reais não paga meu gin tônica na balada. Como assim é muito dinheiro? Ele, não, porque às vezes eu demoro um mês pra conseguir 30 reais. Falei, gente, eu tô ficando velha. Eu demoro um mês, ele pede pra minha mãe, ele consegue mais ainda, é que ele não sabe. Posso falar um negócio? Esse moleque, com certeza, ele tá naquela fase que ele deixa um copo de água em cima de algum lugar, e esse copo, ele magicamente some pro dia seguinte. Né? E está lavado. Se você tem esse choque, né? Nossa, quando você envelhece, você deixa um copo no lugar, ele fica lá. Ele pega pó, né? Ele tem uma comunidade. De repente tem senador, tem prefeito, tem uma comunidade em volta desse copo. Então você que tem que eliminar, né? Você que tem que lavar. Não, mas é muito bizarro, né? Esse conceito de que as crianças, sei lá, se é criança, adolescente, eu não sei mais como chama. Esse povo de 15 anos... Até 20 anos é criança, até 25 é adolescente. Então essa galera, tipo, de criança, não tem esse conceito de jogo pago. Eles não sabem o que é World of Warcraft. Não, alguns. Eu sei que tem bastante moleque jogando o jogo hoje. Não, eu não vejo nenhum. Na nossa vida só tem a melhoria. Na nossa vida só tem a melhoria. Entendeu? Parece daquele filme. É exatamente, ô Domi, desculpa. Energia atrai energia. Você tem eu e o boi. De velho, você quer que a guilda seja jovem. É uma guilda jovem. É na nossa guilda. Não, mas o pior não é isso, né? O pior não é isso. É que daqui a pouco, eu e o Marco Antônio vamos entrar naquele coisa assim. Ô boi, lembra de fulano? Lembro, lembro. O que aconteceu com fulano? Então, cara, morreu 60 anos. Morreu jovem. Morreu jovem. Tá ligado? Jovem, 60 anos, velho. Tá ligado? Daqui a pouco a gente entra nisso. Eu vivo nos dois mundos. A minha guilda mais hardcore durante a semana tem uma galera novinha. Tá lá. Mas novinha há quantos anos? Tá entrando na faculdade lá nos Estados Unidos agora. A galera mais novinha mesmo. E a minha guilda de final de semana, que é a galera mais casual, tem uns caboclo de 60 e tantos anos já. Cara, o mais novo da nossa guilda é o Leviathan, que tem 22 anos. É, ele é bem novinho, pô. 22 anos sem a idade do filho do boi, sabe? Ele não quer saber de jogo, não quer saber de nada. Tá certo ele. É muito bizarro, gente. A gente já ficando muito velho. A gente mudou completamente o assunto. Mas a gente tá falando de Uou. Estamos falando de Uou. Estamos falando de Uou. Como a galera que joga Uou é velha. É isso que estamos falando. Estamos falando sobre a melhor idade, né? Agora a melhor idade. Olha o cara, olha que medo de Deus. Eu não vou nem falar nada. Eu tenho certeza que tem bastante... Não, eu não sou velha. Não, eu não sou velha. Eu tenho 32, né? Que eu tenho. Você tem 32. Mas a alma é de 60. Eu tenho 32, é isso? É porque eu sempre esqueço quantos anos eu tenho. É muito bizarro. Eu sou 10 anos mais velho que ela. Então ela pergunta pra mim porque ela não lembra. De tanto conviver com o boi, como nós estamos juntos há quase 10 anos, eu me sinto muito velha. Mas muito velha, sabe? É, isso aqui é um podcast da autoajuda, né? Vamos lá. Domino de domingo, né? Vocês que estão acostumados a escutar a gente falando mal da business, na verdade estamos falando agora sobre nossas crenças pessoais na melhor idade. Você não sabe que a melhor idade são os idosos, né? É isso. Exatamente. Aquele domino de domingo na praça, na verdade é a gente fazendo a raid, né? Exatamente. Gente, agora eu imagino daqui a 10 anos, gente. Parece que dominou mesmo as coisas caindo, assim. A gente vai jogar daqui a 10 anos. Você jogava botia, isso não conta. Mas assim, voltando. Vocês se veem daqui a 10 anos, se tiver o WoW ainda jogando o WoW? Por que não? A gente não consegue sair dessa merda. A gente não consegue sair dessa merda desse jogo e não consegue inventar um melhor. Então, fudeu. Entendeu? É isso. Cara, mas a gente vai ficar 10 anos reclamando. Claro. Entendeu? O povo gosta disso. Mas você vai ficar ainda contínuo? Você vai continuar, Co, já fazendo conteúdo da gente aqui ainda 10 anos? Meu, é muito bizarro. Olha, eu vou dizer, daqui a 10 anos, eu acho que é até um tópico legal pra gente falar. Daqui a 10 anos, eu espero que além de continuar fazendo conteúdo de WoW, esteja fazendo conteúdo de outros jogos, que o público do World of Warcraft amadureça pra conhecer outros jogos. Porque o público do WoW também, eles são, na sua grande maioria... Não, não é bitolado. Eles são muito assim. O WoW tá uma bosta. Não quero jogar o WoW, mas eu só vejo live de WoW. What the fuck? Eu não entendo, entendeu? Porque são velhos. São todos velhos, entendeu? Não, não é. Tem gente nova na live. Tem gente nova na live. Tem gente nova na live. O Boi, por exemplo, eu falei assim, Boi, vamos ali jogar a Ragnarok, tá todo mundo... O Boi se recusa. Se recusa a jogar Ragnarok. Eu não gostava de jogar Ragnarok na época que o Ragnarok ele era distribuído em revista, em CD. Eu já não jogava naquela época. Por quê? Porque eu não admiro um jogo que você não consegue sentar, a não ser que você tenha nível. Isso aí... Você não consegue sentar. Cara, isso só... É, existe. Você só senta no nível 6 de aprendiz no Ragnarok, o Boi detestou. Quando ele descobriu que não podia sentar, ele parou de jogar na hora. Isso, gente. Eu não sei quantos anos pra trás, né? Não é agora. Cara, Boi, você tem umas implicâncias que eu não consigo entender. Sabe o que eu falo é assim? Cara, o Boi tem. O Boi tem umas implicâncias inacreditáveis. Eu tenho várias implicâncias inacreditáveis, a gente podia fazer um episódio falando delas. Mas... Mas... O meu problema são jogos que eles te dificultam o seu entrosamento com ele. Então, por exemplo, o Ragnarok, você precisa... Você tem algumas coisas que, pra mim, são imperdoáveis. Então, você faz um caster. A sua recuperação de mana, ela é um talento que você compra. Então, o que você tem que fazer? Até você comprar os talentos no nível 10, você precisa ficar matando um bicho. Um Poring? Você mata três Poring e 60 e fica lá esperando. Se você for nível 5. Se você não for nível 5, você se ferrou. Mas... Aí, você compra um pontinho. Você recupera um pouquinho a mais de mana. Então, assim, o jogo, ele tá falando pra você, olha, eu não pensei nisso. Entendeu? Eu não evoluí. O WoW... Pra quem jogava o WoW no Classic, o Classic é uma bosta, tá? Em termos de jogabilidade. Você não conseguia dar loot em todos os mobs ao seu redor. Você tinha... O Hunter, ele tinha que fazer flecha. Você entendeu? Tinha um monte de paradas que você... Que eram burocráticas. Só que o que acontece? O WoW, ele foi evoluindo. Né? A galera foi... Os desenvolvedores, eles foram tirando certas coisas que eram chatas, difíceis e tudo mais. Quando eu comecei a jogar World of Warcraft, eu me encantei pela história. Então, você entrava no jogo, já aparecia uma Cinematic contando a história daquela raça que você tava jogando. E aí, você ia se envolvendo nas histórias e tudo mais. Você entendeu? E eu já tinha também o lance do Warcraft, né? Que eu jogava e tudo mais. Então, essas... O Ragnarok não tem história. É isso que eu quero dizer. Só tem a burocracia. Então, fica difícil você se envolver com o jogo. Cara, eu fui jogar Ragnarok e eu fiquei, acho que, sete horas jogando. O boi ficou às sete horas reclamando e assistindo. Meu Deus! Tudo o que eu fazia. Tudo! Se eu sentava, a minha mana, a magia, comer tudo... O Ragnarok era tão legal, cara. Eu gostava do Ragnarok. Cara, eu também. Eu gosto de jogar Ragnarok. Eu te desafio! Fala, fora e joga! O boi ficou reclamando às sete horas. Não, mas vai ser... Eu não vou jogar Ragnarok hoje. Esquece. Não vai rolar, mas... Na época que eu joguei, eu me diverti o horrores, cara. Eu joguei muito com um amigo meu na época. Eu gostava bastante. Era super divertido. E eu falo pro boi, vamos tentar outro jogo? Não, eu não quero. Ah, eu não quero. E é sempre o WoW e não sei o quê. Então, assim, a galera velha gosta do WoW, reclama do WoW. Não vai sair disso aqui. Entendeu? Essa é a moral. Cara, pra ser sincero, pra falar a verdade que o Shudis não fala já há muito tempo, o WoW é... E eu não aceito arrumentos com isso. Se não, ou melhor, um dos melhores jogos já feitos na história. Isso pra mim não cabe... Não é à toa que ele entrou no hall de museu de videogame, o caramba. O jogo que tá vivo há 16 anos, ainda dando dinheiro, e sem sinais... Muito dinheiro, né? Porque hoje... Muito dinheiro. Hoje mesmo saiu um vídeo meu falando sobre isso, o tanto de dinheiro que o WoW dá. Exatamente. Ele continua como um dos dez jogos mais jogados do mundo, né? É complicado aumentar conta. Jogos grandes. Não, com certeza. Eu concordo. Tanto que outro dia eu tava até pensando. Eu acho que o WoW só morre pra ele mesmo, entendeu? Se alguém... Se ele se reinventar de alguma forma. É isso que eu quero dizer. porque eu não vejo um outro jogo surgindo por aí que seja tão competente em manter as pessoas dentro dele. Eu tô aqui. Bom, mano. Se você for um jogo legal, a gente reclama de um monte de problema que ele tem, mas as coisas boas que ele tem são muito boas. Fazer Médica Mais é muito divertido. A história também, né? A raiva é super legal. A história é super legal de uma forma geral. Então, pô... Personagens, a historinha de cada personagem quando você entra. Entendeu? É um jogo que dá pra você ficar horas e sempre tem coisa pra fazer, né? Fora que você se apega ao seu personagem também, né? É, é muito perpete, né? Porque a quantidade de trabalho que você tem pra fazer essa porcaria desse seu personagem fazer alguma coisa... Agora muito mais, né? Porque agora você pode... Pode... Tem mais opções de customização do personagem, então você se apega mais ainda ao personagem. Pois é, eu não olhei meu barra plate recentemente, então a última vez que eu olhei deve ter... Se bem que eu olhei recentemente, eu tinha quase três anos de coisa aí no Google, eu acho. Durante esses dezesseis. Que é pouco, comparado a algumas coisas que eu conheço. Quanto o seu barra plate? É que quando eu fiz a transferência a primeira vez, eu perdi um monte de tempo. Mas deixa eu ver. Eu vou ter que entrar na horda também. Você não tem o Autoholic? Não. É um add-on que serve pra você traquear essas coisas. Jura? É, ele traqueia seus achievements de coisa, dá track de e-mail nos seus outs, dá track de seu gold total na conta. Eu tenho... Ele serve só pra isso. Você dá track de... Eu tenho uma dúvida. Quando a gente usa o barra plate, a gente verifica o tempo jogado do personagem em que nós estamos logados. Sim. Mas eu nunca tive um barra plate de geral. Não existe. Não tem, não existe. O Autoholic tem isso. Porque você entra nos seus outs e ele vai fazendo o barra plate e guardando essa informação. E aí depois você abre. Caralho, que da hora isso. Ele mostra quantos dias você tem jogado no top. Qual que é o nome disso? Autoholic. Eu vou escrever... Ele só serve pra isso ou não? Pra que mais ele serve? Ah, ele tem um monte de coisinhas. Eu só uso ele pra isso. Eu só uso ele pra ver essas coisas. Eu sempre quis ter essa informação. Ele rastreia, por exemplo. Sabe aqueles itens que você manda pros seus outs e você esquece que mandou porque você não precisa pegar na mesma hora? Aham. Aí eu peguei um item BOA. Aí você manda pro seu out e esquece que tá lá. Dali a 30 dias chega de volta pra você. Você fala, uai, mas eu tinha mandado isso? Ele te avisa. Ah, você tem e-mail expirando em tais personagens. Aí você... Eu sou o rei de fazer esse tipo de coisa. Nossa. É bem útil, Adão. É muito bom. Eu só uso ele pra ver essas coisinhas divertidas, mas ele tem várias utilidades. É, eu só no Coja tenho mais de 400 dias jogado. tá me dando agonia. Sobe essa ladeira e fala com o dragão pra ele te voar lá pra fora. Não, não quero. Não quero. Você vai descer 20 quilômetros nessa ponta. Não tem problema. Eu tô jogando o meu World of Warcraft do jeito que eu quero. É meu jogo. Agora você vai logar na minha conta pra jogar como eu quero. Eu tô no meio do caminho. Você quer que eu volto agora? Agora. Você está tratando o Temujim muito mal, né? Puts, meu Deus. Tem que ajudar o cara. É meu... É meu... É meu... Frita e Mujim. Frita e Mujim é foda. Ai, ai, ai. É, precisava fazer mostrar essa bandeira, né? Falando em Frita e Mujim, Temujim, você vai comentar alguma coisa da entrevista que você leu hoje? A gente pode comentar. Tem a data de lançamento que a gente não comentou essa semana, né? Tem muita coisa. Aconteceu as coisas detalhes. É o primeiro, né? É. Bom, vamos lá. Primeira entrevista ou a data de lançamento? A gente vai conversar a respeito. Data de lançamento. Tá. Então, data de lançamento foi anunciada pra quem ainda não viu que está morando dentro de uma gruta com uma rocha tampando a entrada. Vai ser 23 de novembro, né? E junto com a data de lançamento eles anunciaram que as quests do Prepet que a Domi não viu começam na semana que vem. É... A Domi está dentro da caverna com a rocha. É, a Domi está na caverna só olhando pela frestinha. Ela só viu na pátria. Eu estava jogando um Ragnarok esses dias. É. Mas, enfim. Então, a gente já sabe. a data de lançamento 23 de novembro o que é animador e desanimador ao mesmo tempo, né? Pra quem vem acompanhando o beta sabe que ainda existem alguns problemas a serem resolvidos. Eles ainda não acertaram 100% a XP que você precisa poupar do level 50 ao 60. É... eu achava que quando saiu estava certo e eu não via motivos pra eles mudarem porque quando logo que saiu o beta, né? Você chegava no level 60 antes de acabar a campanha principal do jogo. Então, você ainda estava na quest team pra pegar o level o... pra completar, né? As missões obrigatórias. Mas você pegava o level 60 tipo... Na metade de Heaven Draft, eu diria. Logo que saiu o Alpha e Beta. Não lembro agora qual dos dois. O que era um caminho legal porque aí você já chegava ali no level máximo você já começava a se ambientar enquanto você ainda estava fazendo as quests e tudo mais. E aí você terminava as quests e aí você ia começar a fazer a progressão de level máximo mesmo. Não era um problema muito grande era coisa de... Sei lá, você chegar no level máximo uma hora de gameplay antes de acabar as quests, digamos assim. Não era ruim isso não. Não era ruim. Pois é. Só que eles resolveram mudar. Eu não sei por que cargas d'água. E aí você estava chegando no final das quests no level 55 quando eles mudaram a primeira vez. O que é horrível, né? Tipo, não faz o menor sentido. Vai ficar cinco níveis de buraco. É, pois é. Aí você tinha cinco níveis de farm aleatório pra fazer. Aí eles buffaram de novo e aí você chegava no level máximo duas zonas antes do... Nossa. De acabar a quest. Enfim, o problema todo está sendo gerado porque eles têm... É... Eles têm... Eles querem que você complete sem sombra de dúvida essa questline obrigatória das histórias. Porque você precisa disso, entre aspas, pra aprender como funcionam os covenants e a habilidade dos covenants. Sim. O entendimento deles é que se você não fizer, você não vai ter oportunidade... Você vai perder a experiência do jogo. ...se tudo mais e tal. Então você não vai saber fazer a sua escolha de forma apropriada no final. O que é impossível porque quando você faz essa escolha tem um monte de informação dos covenants que você ainda não teve acesso pro player normal, né? Eu digo pro player do dia a dia que não se preocupe de fazer pesquisa e coisa do tipo. Então, eles agora estão fazendo essa cálculo pra que você faça todas essas questings, mas contando o que você vai fazer algumas sidequests ao longo do caminho que vão compensar essas XP que você, entre aspas, não ganha durante a main quest. A ideia não é você ficar farmando mob aleatório até pegar um nível. Só que durante essas contas e essas mudanças apareceram alguns problemas. Tipo, você tá fazendo a quest chain e aí você tem uma quebra de ritmo incrível porque eles colocaram bloqueios no meio do caminho. Tipo, você tá fazendo a quest principal e aí você chega no ponto que se você não for level 53 você não pode pegar a próxima quest. Então você tem que sair do caminho natural que você tava fazendo pra upar até o 53 e aí você volta pra pegar essa quest e continuar. Na minha opinião isso é horrível quebra o fluxo do jogo quebra a inerção quebra um monte de coisa. Não precisa desses no meio do caminho. Eu entendo que até o final você tem que chegar no 60 e tudo bem. Mas esses break points no meio do caminho pra não deixar você progredir caso você não esteja num certo nível eu acho ruim eu não concordo com isso especificamente. Não sei o que vocês acham. Deixa o cara progredir. Fala Alex. Eles estão pelo que eu percebi eu acredito que foi uma percepção pessoal assistindo e ouvindo Temujin também parece que eles estão tentando a todo custo impedir o power leveling. Por exemplo o Ian já ter avisado de que o conteúdo vai ter um período de espera pra que as pessoas não façam apressadamente antes de todo mundo e que não tem uma vantagem tão grande entre os jogadores que estão upando apressadamente com os jogadores que estão upando mais casualmente mais devagar. Aí você tem esse time gap que tem que esperar o level certo pro conteúdo continuar. Sabe? É muita coisa que vai travando você e por exemplo ao invés de você upar durante uma semana e meia duas semanas eles vão forçar você a esperar um mês pra upar é isso? Não, não, não não, não não, não você vai tipo esse time gate é só de level Alex você sai vai fazer uma side quest alguma coisa assim você só quebra o fluxo da quest principal esse que é o problema Ah, mas aí você quebra o fluxo da história e fica uma porcaria Pois é esse que é o problema exatamente você tá inerso na história seguindo aquela coisa e aí você tem que parar pra ir catar cocô ali do lado pra você pegar mais 10 cards e conseguir o pain Vocês lembram daquele brother que as pessoas não chamam pra reunião? É ele, foi ele foi ele É, deve ter sido Com certeza que é ele Como é que chama o addon ou tem o mojinho? Autoholic Autoholic É com H se não me engano né? Autoholic com H Eu vou fazer essa conta É um addon útilzinho Tem coisa Boa sorte viu porque eu sei que você tem pouco personagem pra ir abrindo e verificando um por um É Vai demorar O que eu vejo é que eles podiam colocar a quest que ela só libera quando você terminasse de fazer a main quest E aí você iria pra Oribus e continuaria as quests Faz sentido, né? Ia fazer todo sentido E dane-se se você chegou nos querianos você fez todas as querianos e chegou no level máximo Você vai ter que fazer todas as main quests dos outros pactos Acabou Estava resolvido Manter a obrigação das main quests eu concordo Tipo, a linha principal você é obrigado a fazer pra você conhecer os covenants todos Beleza, aí tá tranquilo Aonde você vai pegar a level massa você vai fazer tudo level 51, 52 Que se dane, mano O problema é teu Entendeu? E também a liberdade de escolha dos jogadores, né? Uhum E tem uma coisa que acontece em Shadowlands que não tem scaling Os mobs de Shadowlands a quest chain dele foi toda feita pensando que no seu primeiro playthrough depois quando você estiver upando o alt isso muda tudo escala da forma que quiser você faz o que você quiser não tem mais lock nenhum mas a primeira vez que você está upando não tem scaling de mob então se você estiver indo rápido demais numa quest chain você vai começar a encontrar uns mobs que estão um dois levels acima do seu o que naturalmente diminui a sua velocidade de progressão você vai encontrar você não vai conseguir matar e tal então botar mais essa barreira tipo, se eu estou indo é porque eu estou conseguindo se você põe uma barreira no meio disso por motivo nenhum e que fica claro que é simplesmente para te desacelerar né? é para mim bastava eles colocarem do jeito que o Kordi falou por exemplo quer que eu faça a quest principal inteira? então impeça que eu vá para Maldraxxus antes de completar a quest principal dos kirianos aí depois que completei aqui eu tenho que fazer o Maldraxxus inteiro a quest principal antes de poder ir para o outro beleza mas não no meio do caminho no meio do caminho acho que é muito ruim vai acabar gerando raiva né? vai de algumas pessoas muita gente que vai estar porque quebra a imersão total isso eu experimentei no beta eu fui eu vi um vídeo do Preach falando disso e aí depois eu fui testar no beta como é que estava e eu caí no mesmo problema e quebra completamente a imersão no jogo você está lá fazendo quest seguindo o fluxo porque você está no meio de uma história ele está contando a história do Pélagos isso aconteceu comigo logo na primeira zona o Pélagos está contando a história dele e enfim tem toda aquela aquela historinha que tem do personagem não vou contar aqui para ninguém não sei eu não sei então não tem como contar porque eu faço questing daquele jeito eu vou fazendo e eu escuto uma historinha no fundo e eu vou indo depois eu vou ver o que aconteceu eu só fui descobrir eu só fui descobrir que ele é eu não posso dar spoiler desculpa não vou dar não enfim tem uma coisa bem legal a respeito desse personagem especificamente que eu não enfim deixa para o pessoal pode descobrir a hora que aconteceu porque não tinha como não ver pois é eu só descobri que aconteceu porque eu vi uma notícia no Red depois eu falei uai sério nem percebi enfim eu tinha o padre durante os crianças duas vezes depois mas enfim é um ponto a se reclamar e além disso seguindo adiante existe muita dungeon ainda bugada com mecânica que não funciona tem muita classe que não está pronta eles ainda você acha que em um mês vai resolver tudo isso porque agora pois é é o que eu falei é animador porque finalmente vai ter alguma coisa nova no jogo sim e desanimador porque eu acho que não vai estar 100% pronto eu acho que vai ter alguns problemas é jogável é jogável igual eu falei no último podcast se você entrar no beta hoje você entra você upa do 50 ao 60 numa boa tem alguns probleminhas você vai encontrar alguns bugs e tudo mais e começa a fazer as míticas zero faz as dungeons você já consegue jogar o jogo propriamente dito mas existem problemas evidentes que enfim tem que ser resolvido você falou dessa quebra de imersão eu lembro que quando a gente começou o Rafael Felipe King uma das coisas que todo mundo sempre elogiava foi o lance da imersão você entrava em Northrend você estava imerso numa parada e você ter essas quebras eu acho que é muito ruim eu upei há pouco tempo em Northrend fazendo o capítulo completo do mapa essa imersão continua você se vê envolvido no ambiente é uma coisa absurda você olha o ambiente à sua volta as coisas que estão ocorrendo mesmo elas fazem sentido na história fazem sentido na posição em que você se encontra dentro da sua incumbência dentro da sua história funciona redondinho sabe é mágico isso eu senti isso em Northrend e em 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 Pandaria Pandaria também pra mim são as três melhores expansões pra upar são essas três sim o Leech King Wad Wad pra mim a Quest Chain do Wad pra mim é surreal eu gosto demais do Lionheart e Pandaria também é bem legal eu não consigo gostar de Wad eu acho que eu não sei se é o Pantone de cor não sei o que é eu não consigo curtir aonde não consigo eu não consigo não consigo eu não consigo eu não gosto não gosto essa porra o que que tá acontecendo gente o que que tá acontecendo Kojimaidou. 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 O jeito de falar estranho eu fui na onda, né? Ai meu deus. Não consegue, não consegue. Não consegue, não consegue. Bom, enfim, isso é o que tem pro lançamento da expansão. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ah, outra pergunta. Repete ver se é dividido mesmo ou ver se tudo é ruim? Não sei. Eu acho que vai começar. Já foi dividido o prepete, a primeira parte do prepete foi o que o Ian tinha falado, que era as alterações cosméticas e os level squish. E a segunda parte seria uma... Eu acredito que a Domi tá perguntando das quests e tudo mais. Segundo ou red, cada semana ia ser uma quest. Ah, entendi. Só que são duas semanas só. Entre o lançamento das quests no dia 10 e o lançamento do jogo no dia 23 são 13 dias. Então são duas semanas. Não vai ter tão espaço. É, não vai ser tão espaço. Entendi. Então só vai ter coisa pra fazer, né? Você deve ter umas 3, 4 quests pra fazer no começo e depois na outra semana vem o resto. Acho que não vai ser muito bloqueado, não. Acho que vai ser tranquilo nesse ponto, né? Vai ser de boa. Vai ser conteúdo suficiente. Eu só sei que a primeira parte da questline, que é a invasão da Scord nas capitais, eu já tô prevendo que isso vai ser um problema muito grande. Sair da cidade vai ser um problema. Vai ser deduco e gritaria. É um grande problema. Principalmente porque todo mundo está alheio à invasão da Scord e isso pode... vai dificultar mesmo, porque a entrega das primeiras missões são dentro da cidade, né? Onde está acontecendo o ataque. Não vai piorando, Alex? Vai, vai piorando. Vai ficando cada vez mais. No primeiro dia, eu acho que nos primeiros dias vai ser mais tranquilo. Se você esperar pra começar dali a uma semana, aí você tá ferrado. Porque eu imagino que já vai estar bem... O Walking Dead, gente. Eu acho que o melhor exemplo é... Tipo entrar em fronteira. Sabe aquele filme do Brad Pitt, World War Z? É. Aquelas ondas de undeads que eles... Eu odeio esse evento, por sinal. É, vai ser exatamente isso. Tenham essa imagem na cabeça de vocês quando passarem algumas horas assim da invasão que... Gente, eu não conseguia sair do túmulo do Varian. De tanto que eu morri naquele lugar. Nossa senhora. Eu não conseguia sair. E uma quest... Uma das primeiras três quests que você pega é exatamente ali. Falando com o Greymane, né? Mas isso é o início, gente. Isso nem é tanto spoiler. Você só vai lá falar com ele mesmo. Pra sair dali, gente, foi um martírio. Eu precisei explodir lá perto do mar, perto do porto. E buscar meu corpo lá. E como eu tava com o meu druida, eu virei golfinho e saí nadando pra conseguir voar no meio do mar e ir embora daquele lugar. Porque, além de você se tornar um morto vivo e travar tudo ali porque você fica na brincadeira com o pessoal, quando você volta pro seu corpo e dá spawn e nasce novamente, eu não sei se eles vão tirar isso no Retail. Mas no PTR, você entrava com o PVP ligado. Deixa eu só fazer um comentário. Eu fiz uma piadinha aqui que o pessoal tá falando. Mas e o bot? Não tá funcionando, sei o que. Aí eu falei assim, gente, é re-run, né? E tá a maior controvérsia de ficar fazendo re-run na Twitch. Eu falei, gente, é re-run. Aí o pessoal já tá desesperado. Não é re-run. Nós estamos ao vivo gravando o podcast aqui na twitch.tv barra cojagamer só pra zoar o pessoal aí. Desculpa, continuem. Ah, meu Deus. É re-run gravada assim. Gente. Ó, tanto não é que eu acabei de ler um comentário da Twitch. Neck, você combinou com o Luke pra ele fazer esse comentário? Não, nada. Para. Mas enfim. Vamos seguir então pra entrevista do... Vamos. Vamos seguir pra entrevista que eu acho que é legal falar. Vamos então. É... O... Dead Narrative Designer, né? Do UOL. O Steve Danuser. Deu uma entrevista. O Koja mencionou, eu vi o vídeo dele durante a semana, que o Koja tinha saído. Se você não tiver problema com isso, Koja, eu vou fazer a correção da informação. Não, de maneira alguma. E eu tenho problema com alguma coisa assim. É... A informação sempre eu pego de algum lugar. Segundo o UOL Head, ele ainda tava no UOL. É, bom. O Dave Koja era um... Veteraníssimo da Blizzard, né? Um dos grandes. Começou, tava lá desde o início. E ele saiu da Blizzard essa semana. E ele era o Lead, o Narrative Designer do UOL. Até meados de Legion. Foi aí que ele saiu da posição dele no UOL. E assumiu o Hearthstone. É... E o... O Steve Danuser, que era aquele cara que começou lá atrás, no Classic. Logo que o Machinima começou, ele começou a fazer vários filminhos de Machinima pro YouTube. E o UOL Vídeo, se eu não me engano, era um site que existia na época. Enfim. E aí a Blizzard contratou esse cara pra fazer cinematics do UOL. Porque os Machinimas dele eram muito legais. Hoje o cara assumiu a função de Lead Narrative... Hoje não. No Legion. Ele assumiu a função de Lead Narrative Designer do UOL. Enfim. Ele é o responsável por toda a história que a gente vê, né? Ele comanda a equipe de narrativa do Coisa. E ele ainda é o responsável por todas as cinematics que a gente vê no jogo. E aí ele fala nessa entrevista a respeito das... Essas quatro cinematics que a gente teve das zonas de Shadowlands. Que eu não tô lembrando o nome. Os Pactos. Os Pactos. Qual que era o nome das... Afterlifes. Afterlifes. Exatamente. Muito obrigado, Alex. É... Ele fala a respeito das... Dessas cinematics, né? E aí fizeram uma pergunta pra ele. Que a cinemática é cheia de detalhes e tudo mais. Pô, pô, pô. E que ele pergunta... E a pergunta é tipo... Vocês fazem isso intencionalmente? Tem algumas coisas que tipo... Vocês fazem sem querer e tal. Ele falou, cara... A gente tem uma player base que é focada em detalhes. Né? Todo mundo vê tudo. Então tudo que a gente põe na cinemática tem algum sentido. E... Nada é aleatório. Ou só figurado. É. Nada é aleatório. Exatamente. Nada entra ali por acaso. A gente pensa em tudo que acontece. Frame por frame. As falas. As coisas que aparecem e tal. E aí ele usa dois exemplos. Pra mostrar como a galera pega em detalhes. O primeiro exemplo que ele cita é a alma do Uther se partindo. Que a gente até comentou no podcast passado, né? A respeito. É... Que ele fala que aquilo é simbólico sim. É... E que mostra que as almas... Só que ele não fala especificamente do Uther. Isso é um ponto que eu achei interessante da coisa. Ele mostra que as almas absorvidas pela Prostomone não são completamente perdidas. Então isso é um ponto interessante que eu achei. É... O Uther obviamente é um caso especial. Mas... É... Ele não... Ele não fala... Na hora que ele fala disso das almas perdidas e tal. Ele não fala a alma do Uther. Ele fala da... As almas... As almas no geral, né? É... Então é um ponto interessante a se... A se... A se... A se... A respeito, né? Não sei o que isso exatamente vai significar no futuro. É... É... E a outro ponto que ele fala... Na entrevista... É na... No Afterlimes da... O Afterlimes da Draca. Quando ela vai pra... Fora de Shadowlands, né? Que ela vai pra aquela base da Legião. Que foi muito conversado, muito especulado, né? A... A comunidade como um todo foi a loucura a respeito do... Que planeta era aquele que ela tava? Por que que ela tava ali e tal? É... A maior parte dos especuladores diz que aquilo ali é Natreza. Que é o planeta dos Natrezim. E aí ele fala que a galera também percebeu isso. Eu também percebi isso. É... É... É mais uma demonstração de como a galera presta atenção nos detalhes. É... E o... Ele não confirmou que era Natreza. Assim como ele não confirmou que a alma do Luther foi salva pela luz. Ele só falou que são detalhes que a galera viu. E que começou a especular em cima. E eles fazem isso de forma proposital. Pra fazer mesmo a galera ver essas coisas e começar a especular em cima. São provocações, né? A comunidade. É engajamento dentro do título. Exato. E aí ele fala dessa coisa e ele... Ele confirma que Maldraxxus não se limita a proteger Shadowlands. Mas eles também fazem operações fora de Shadowlands. Quando eles detectam eventuais ameaças e tudo mais. E que a casa onde a Draka estava. Que é a casa dos espiões, né? É... Tinha uma função de inteligência nesse sentido. Então... Eles investigavam potenciais ameaças a Shadowlands. E quando uma delas era detectada... Eles de fato atacavam coisas fora do reino dos mortos, né? O que é muito interessante. Eu não achei que isso fosse um ataque massa, né? Eu não achei que isso fosse possível, né? De eles performarem, né? É curioso até. Mas enfim... Parece que o pessoal de Maldraxxus vem lutando contra a Legião. Há muitos e muitos íons, né? Que eles chamam... Não é uma coisa de ontem. E eles foram traídos, né? E é o que mostra até na... Na própria Afterlives dela, né? A casa dos espiões é traída. E enfim... Os Maldraxianos todos são traídos de uma forma geral. Ah, e aí entra a especulação dos Natrezin. Que roubaram a fórmula lá do... Do... Da... Da... Da Scorge, né? Pra trazer pra... Pra Azeroth. Existe toda uma especulação de que o... O líder de Revendreth, que é o chefe da primeira raid. É... Tava dentro dessa conspiração junto com o Jailer, né? E enfim... E por isso que os Natrezin conseguiram recuperar o âmbito da dominação. E a Frostmourne pra levar pra lá. É... Os Quirianos estavam completamente no escuro a respeito disso. E aí mostra o espanto da... Da... Da Davos. Da Davos, quando ela vê a espada do Lich King matando o Utre. E ela vê as runas simbólicas, né? E características da... Da... Da Maw e do Jailer. E aí ela tenta alertar, mas aí todo mundo tá cego pro problema. Enfim... Então você começa a amarrar os pontos todos da história que nos foram mostrados, né? E ver como isso tudo vai andar daqui pra frente. Eu não vi a história inteira de Revendreth. Eu não... Da Raid, especificamente, né? Então eu não sei. Porque eu não gosto de ficar vendo a história. Principalmente quando eu tô upando no beta. Porque eu gosto de ter aquela vivência do meu primeiro personagem de upar. Não que eu preste muita atenção. Não é a meu forte. Mas enfim. Eu gosto de ter essa... A sensação do meu personagem tá vivendo aquilo pela primeira vez. Mas essa é a loucura do Temujin. É. Essa loucura. E aí eu... Eu faço isso e aí eu aprendo a história conforme eu vou fazendo mais pra frente. Dentro da Raid, a gente deve ter mais dicas a respeito desse assunto. Eu não tive tempo de pesquisar muito a respeito. Eu vou fazer isso mais pra frente. E aí eu posso até especular mais sobre o futuro que vem depois de Shadowlands. Mas eu gosto muito dessa história dos Tatrezim, né? E eles trabalhando como mestres da manipulação que eles são. Né? São os dreadlords. Os famosos que se infiltraram nos ângeles mais altos da Aliança. Já estiveram presentes como conselheiros na Horda. O conselheiro da Silvanas que tava preso lá em... Como é que chamava aquele lugar? Ele foi preso em Antoros. Antoros, isso. Varimatras tava lá e ele fala que ela é muito esperta. Lembra da luta do Varimatras. Volta lá e vê todas as falas que ele tava. Ela tá liderando agora, né? Aquela é muito esperta, vocês vão ver. Tem muita coisa pra vir pela frente. Ele fala essas coisas e ele dá a entender que a Silvanas tá maquinando alguma coisa já grande. Que ela não dá ponto sem nó. Ela não dá ponto sem nó, exatamente. É uma coisa muito legal essa... E isso vem desde Yogg-Saron. Se você pega a caixinha de fala do Yogg-Saron, né? Que veio no Cataclism, se não me engano, como brinquedo. Você pegava fazendo não sei o quê. Arqueologia. Arqueologia, isso. Isso. Rio Biana. É... Você pegava a caixinha de música ou de voz, sei lá, do Yogg-Saron. E ele tem várias falas que encaixam na história do jogo. Aí depois, durante Legion, você tem o Ugnoff na primeira raid. Que tem também várias falas que narram um pouco do possível futuro do WoW. O que tá vindo aí e tal. Fala de Nialota, fala da escuridão que vem aí e tal. Que você não vai poder confiar nos seus olhos. E é toda essa temática que a gente viu em BFA. Eu acho super interessante essa história toda. Eu tô falando um monte aqui, gente, mas... Eu queria só pontuar uma coisa. Vocês quiserem me dar um tempo, porque é verdade. Pra te complementar, Temujin. A gente já está em expansões e expansões. Tendo a plena noção de que existe uma guerra velada entre os agentes do Void e os agentes da Morte. Usando o fel como cabo de guerra. E agora parece que os pontos estão se linkando. Que existe uma guerra entre três planos e três energias diferentes. Né? E... Essa questão dos natrizins serem grandes espiões. Eu vejo que a fala do Varimatras em Antoros, ela realmente casa com o que o Yulginoff fala também. Desde a época do Emerald Nightmare mesmo, né? E... Eu vejo que há uma guerra bem grande acontecendo entre essas três forças já. Entre o Fel, a Death e o Void. E se vocês perceberem no mapa da cosmologia, são exatamente os três lugares... Os três pontos do mapa da parte direita, de baixo, né? É... Partindo do centro. Void, Death e Fel. É... Eles estão exatamente... Muito ligados numa guerra muito forte. Tem aquele livrinho... Tem aquele livrinho que foi achado em Revendreth também. Diz também um monte de coisas sobre essa conspiração. Uhum. É... Tem muita coisa, tipo... E Shadowlands é um... É um... É um Petri Dish, né? Que eles chamam. É aquele... É o... O vidrinho de experiências, né? Onde eles estão pingando um monte de coisa aleatória. O Becker. Enfim... É... Pra ver o que que vai dar. O potencial de desenvolvimento de história e de rever personagens antigos, né? E aí nessa entrevista ele fala a respeito de um especial que é o Artas. É... Ele comenta do... 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 Exatamente, eles têm que acertar a história do Atas. Então ele comenta que o Atas e outros personagens que devem aparecer, ele não deu mais nenhum exemplo, mas quem conhece ou já começa a imaginar um monte de nomes, tem que ser muito bem desenvolvidos e eles vão fazer isso. No início do patch e até o final do início da expansão e até o final do primeiro patch, onde você termina o primeiro ciclo da história, o Atas não vai aparecer, ele não está incluso na história, você só tem realmente as menções dele, como no caso do Uther, enfim, algumas outras... Ele vai pipocar em alguns pontos de história, mas ele não vai ser... Abordado. Aparecer, não vai ter no início da expansão pelo menos. Não sei se mais pra frente ele vai de fato aparecer ou se só no final da expansão. Existem planos pro Atas, ele deu a entender, mas isso vai estar sendo muito bem trabalhado e agora no começo não vai acontecer. Eu imagino que seja o caso pra várias outras pessoas. Eu acredito que o Varian deve pipocar em algum lugar, eu acredito que o Vol'jin vai ser uma presença grande, apesar dele em teoria não estar exatamente lá, né, ele continua em Azeroth, mas eu acho que com a gente indo pra Shadowlands ele deve ir junto e ele vai aparecer de forma mais preeminente, não só na dungeon onde tem o Bossandir e o Moesala, que se eu não me engano o Vol'jin se manifesta lá, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. É, o Vol'jin mesmo é uma personalidade que ele, literalmente, ele não tá nem lá nem cá. Ele tá no meio do caminho, ele tá preso, protegido, na verdade, por alguma magia chamada... ele tá protegido pela emanação da bravura, pelo que eu entendi na lore, mas ele tá num estágio intermediário. Então ele não está nem morto, nem vivo. Ele tá no meio do caminho, protegido, porque ele tá investigando o que está realmente acontecendo com ele. É. Enfim, e aí tem... é... tem outros personagens também, né, o Ursoc a gente já sabe do Distrito Triste, final dele, que pra mim era, enfim, um dos personagens mais legais que tinha de... dos deuses da natureza. F for... F for respect. É. E, enfim, vamos ver no que isso aí vai dar. O Garrosh deve aparecer. Eu acho que o Garrosh vem como um boss de dungeon. Acho muito difícil o Garrosh não ser usado. Eu acho que ele deveria estar do lado do Nathanos ali, pra eu poder matar ele, pelo menos uma vez por dia. É, eu acho que ele vai tentar... ele vai tentar se vingar da gente. Eu acho que é... em Heaven Draft, de alguma forma. Apesar dele estar sendo torturado pelos caras, na hora que a gente chegar e a gente vê ele, ele vai tentar se vingar e não ajudar a gente. Eu adoro cuspir nele quando eu vou em Nagra. Eu acho muito difícil ele... ele voltar pro... pro lado do Bane. Seria o... pra mim seria um desespero. Lado do Bane? Como assim? Também o lado do Bane, não deixa de ser. Mas, enfim, é isso que teve nessa entrevista, pelo que eu tô me lembrando agora. Os pontos mais interessantes são esses. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Não, muito obrigada. Não, muito obrigada. Mais alguma coisa? Eu já... é... é... Emiti a sua posição. Já falei bastante, já... já... durante o... pronunciamento do Temujinco hoje. Entendi. É... mais alguma posição? Mais alguma coisa pra falar? Senão, vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa, a gente responde. Já finaliza o podcast. Acho que não, acho que só gostaria de comentar que estou feliz, né? Pela... pela... pela data. Eu realmente pensei que seria em fevereiro. Eu realmente estava me preparando pra fazer outras coisas. Então eu voltei pro Ragnarok, voltei pro Overwatch. É... daí eu tô dando uma variada. Graças a Deus, voltou o WoW pra você, porque pelo amor de Deus, né? Tava ruim, hein? Tava. Olha, eu tava jogando Overwatch em duas contas, pra você ter noção. Na minha era do boi. Porque daí eu xingo um pouco em cada conta e vai ser a roleta de qual vai ser banida, entendeu? Aham. Daí, agora nós temos uma data, posso voltar a me concentrar na biscoito. Então eu estou muito feliz. Boa! Ótimo! É... o Mordomo, ele falou que a hora que chegar perto do dia 23, eles mudam pra dezembro. Provavelmente... eu sei que foi uma brincadeira... Eu sei que foi uma brincadeira, mas... E eu até queria que o Temujim falasse um pouco sobre isso. Temujim, quais são os problemas deles adiarem mais uma vez o World of Warcraft? É, eu comentei na tua live outro dia, né? Exato. O impacto negativo na imagem da empresa é uma coisa incrível. E na Receita também, né? Eles têm jornalistas. É uma empresa com muito dinheiro, é muito investindo, né? Não rola. Mostra uma falta de planejamento absurda, que eu acho que já tá acontecendo, só que eles não vão escancarar isso pro público de forma tão evidente. Eu acho muito difícil adiar de novo. Tipo, depois de anunciar pra uma segunda vez uma data de lançamento. Vergonhoso, na real. Se fosse, é, exatamente. É vergonhoso isso pra uma empresa do tamanho da Blizzard. A Project Red é uma empresa excelente, faz jogos fantásticos. Não tô diminuindo a Project Red de forma nenhuma. Eu adoro The Witcher. Não ponto de ideia. Não é um jogo que eu gosto de jogar, mas é um jogo que eu acho muito legal. Mas, enfim. Ela é muito menor do que uma Activision Blizzard dentro do mundo dos games. Eu acredito que ninguém vai discordar de mim. Não, não tem como. É irrefutável. E já fica ruim pra eles esse tanto de adiamento, né? O público entende e tal, apoia, mas chega uma hora que a galera começa a ficar insatisfeita. Não tem ninguém feliz que Cyberpunk foi adiado pela quarta vez em um ano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Cara, para de anunciar a data, velho. Tipo, quando tiver faltando um mês pra sair, aí vocês anunciam a data, então. Exatamente. Não, fala, amanhã tá saindo. Amanhã tá saindo. É, pô. Amanhã saiu. Então lança sem falar nada pra ninguém, tá ligado? Porque, porra, o jogo já tá em pré-venda. Então vocês já estão vendendo. Pra que caralho que é botar uma data de lançamento se você ficar adiando toda hora? Eu estaria puto se eu tivesse... Não, e o nível de refund que tá tendo, né? Tem muita gente pedindo refund e não querendo mais o game. Vai esperar, entendeu? Isso é bem ruim mesmo. Não, é muito negativo pra uma empresa ficar adiando o jogo. Tipo, mesmo num ano de pandemia, onde coisas acontecem, a gente sabe que acontece, é mais difícil de você ter esse trabalho, né? De desenvolvimento, quando você depende de interação entre as pessoas, conversa pra entendimento até dos problemas e resolução deles, mas você ficar adiando dessa forma é aliviando e pega muito mal pra imagem da empresa. É, ganha uma notoriedade negativa muito forte e acaba tornando o jogo menos preferível, menos desejável por conta desses alarmes falsos. É, bom, tem um comentário na live que eu queria responder ao Rafael Wilde. Pode, pode responder. Mas eles vêm dando algumas bolas foras, Warcraft e Forge, Diablo e Morto, as evidências de que eles não estão dessas coisas há algum tempo já estão por aí. Cara, Warcraft e Forge não foi feito pela Blizzard, tá? A Blizzard só foi responsável por aprovar a coisa no final. Foi uma outra empresa que desenvolveu o jogo. Nem todo mundo sabe isso, mas a Blizzard, tipo, a empresa chegou com a ideia pra eles, a Blizzard aprovou a ideia e essa outra empresa, se eu não me engano, é uma empresa chinesa, aprovou. Diablo e Morto não é a Blizzard que tá fazendo também, é uma empresa chinesa. Eles só venderam a ideia, que, enfim, ainda nem saiu, então a gente não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas saiu já a Diablo e Morto? Não, 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 não. Eles pararam de falar sobre o Diablo e Morto. Então, é que eu acho que o que ele quer dizer é que quando anunciaram o Diablo e Morto não foi recebido de forma boa. É, foi recebido de forma negativa, concordo. Mas isso não quer dizer que o jogo não vai ser um sucesso na hora que sair, tá? É, ele foi anunciado de forma completamente errada. Tipo, você falar que vai ter coisa nova de Diablo. Ah, literalmente. É um jogo hardcore de gente que gosta de PC e console até certo ponto. E aí você anunciar que tá lançando um jogo mobile. A cara do cidadão. Pô, a cara do cidadão. O maluco perguntando no Q&A. O maluco perguntando no Q&A. Cara, naquele momento ele morreu. Parte da alma dele foi destruída naquele momento. No Q&A perguntou se... Tipo, um cara no Q&A da BlizzCon chegou pra eles e perguntou. Cara, isso foi um April Fool's, né? Que é o primeiro de abril antecipado? Ou o que é que tá acontecendo? Então, foi assim... Diablo Immortal foi um erro de marketing horroroso da parte dele. E é aquela parada que eu já falei algumas vezes. Eles podiam ter feito... Porque o Diablo 4 já tava em desenvolvimento àquela altura. Não tava pronto. Não precisava de data de lançamento. Não precisava de nada disso. Tá? Mas já tava em desenvolvimento. E todo mundo sabe. Eles podiam ter anunciado o Diablo Immortal. E encerrado a conferência com o palco ficando todo escuro. O cara dando tchau. E aí a tela ficava toda preta. Aparecia um som de respiração no fundo. E uma garra riscava na tela preta, em vermelho. O número 4. Não, o Diablo é a... A garra era 4 arranhões. Acabou. É. Não, não precisava nem de Diablo. Só uma garra. A tela escura. A luz apagada. O Diablo respirando no fundo. E uma garra riscando 4 no meio da tela. Só isso. Não precisava de falar que era Diablo. Não precisava de falar nada disso. E depois do que eu ia nem falar agora. A gente não vai responder nada a respeito daquele 4. que apareceu no final ali. Só precisava disso. A galera ia criar um hype de parafuso. Ia estar até hoje. Ia estar até hoje o hype rolando. Foi uma burrada sem tamanho aquela parada. Mas enfim. Seguindo adiante com outros comentários. O Rafael respondeu de novo aqui. Mas esse é o ponto, pessoal. Mesmo não sendo feito por eles, as decisões executivas são deles. Concordo. A imagem fica afetada. Independente de quem desenvolve. é produto do Blizzard para o Google Chrome. Concordo com você, Rafael. Não estou... Eu não estou defendendo... Eu não estou querendo defender a Blizzard. Só estou reforçando o ponto de que o jogo não é deles. Entendeu? É... Eles deveriam ter tido o dobro de atenção. Eles arrumaram o refúgio? Foda-se. Arrumaram, mas... Eles estão melhorando. É... Está bem melhor já. Não está igual era o Warcraft 3, mas já está bem melhor. Enfim. Tem outros comentários para a gente ler aqui. Não tem? Não sei. Você assumiu. Vocês acreditam? Não, eu estou lendo. Vocês podem ler também, cara. Vocês podem ler também, cara. O Mordomox fez um comentário a respeito de Nialota. Eu até já respondi ele no chat, mas eu vou destacar aqui, porque eu acho interessante. Que é o fato de que Nialota foi muito mal aproveitada. Eu concordo com ele. Eu respondi no chat até. E eu acredito que vocês vão concordar também. E aí eu respondi de uma forma até mais generalizada, né? BFA, para mim, foi um desperdício de plotes e personagens sem tamanho. Sim, com certeza. Eles jogaram a Chara no fundo da privada, o Nisote no fundo da privada. São histórias legais, né? São histórias legais que misturaram tudo num bolo só. E daí, quando você pega aquela fatia de bolo, você fica sem entender o que está acontecendo. É. Entendeu? Baita de um desperdício, BFA. Foi um baita... Eles podiam ter aproveitado muito melhor a expansão. Muito melhor o lance de Nialota, corrupção, caralho, a 4. Também acho, concordo com você. Mais um comentário aqui, que aí é para trolar a gente. É. Fazer gracinha. Garrosh fez nada de errado. O Artas fez pior e mandou nele. Cara, o Artas morreu. Meu Deus do céu. Eu não gosto de nenhum dos dois. Aí, viu? Nunca gostei. Aí, olha só. Vamos falar... Vamos falar sobre o Garrosh. Como que ele não fez nada de errado? A sequência de merda foi gigantesca. Não, gente. O pessoal fala isso só para provocar. Todo mundo sabe que o Garrosh fez alguma coisa que não é aceitável. Se a pessoa não achar isso, a pessoa tem um problema mental, deveria procurar alguém para se tratar. Exatamente. Se trate. Eu falei todo mundo para você agora. Eu falei sobre o Garrosh, viu? O boi tomou um hit. E os defensores do Garrosh. O boi tomou um hit quando falou do Garrosh. Eu até pedi desculpa, gente. Desculpa. Calma. É só o esqueleto da Blizzard. O esqueleto da Blizzard. Próximo comentário. Posso ler aqui? Pode. Vocês acreditam que como o Artas foi jogado na górgia arbitrariamente, ele terá chance de redenção? Ele terá uma chance de um novo julgamento. Eu também acho. Ou melhor, de um julgamento que ele não teve. Mas isso não diminui os crimes que ele cometeu, não. Eu acho que o Artas não tem redenção, não, cara. Eu ficarei muito decepcionado do Artas ter redenção. Cara, posso falar? Eu acho que a Blizzard gosta que eles gostam muito. Me avisa de não. Quem escreve a história adora o Artas, né? Então eu acredito que ele vai ter uma redenção por conta desse amor que os escritores têm. Mas vai ser uma merda. É isso que eu acho. É. Depende de quem vai escrever, né? Aí é complicado. Potencial tem, tá? O Artas como personagem pode ir pra qualquer lado. Eu vejo ele tentando se vingar do Uther pelo que o Uther fez. Depois, né? De jogar pro Artas. Nunca foi bom da cabeça. Não foi só o elmo da dominação. Desde o comecinho, os Southpods estão manipulando a cabeça dele. E bom da cabeça ele nunca foi. Por isso que eu falo. Ele tem direito. Eu acredito que ele terá direito a um julgamento. Porém, isso não exime ele dos crimes que ele cometeu. A ação que foi tomada, a revelia dele pelo Uther, é um ponto a ser discutido entre se foi um ato bom ou ruim, de acordo com os dogmas de ambos. Porém, os crimes do Artas já estão aí, gente. Eles aconteceram. Antes mesmo disso tudo ocorrer, com ele vivo. E antes mesmo de se tornar o Leech King. É, mas eu acho que as coisas que o Artas fez, elas causaram um monte de coisa pra um monte de... Galera se ferrou por causa disso, né? Então, e ele tá sendo punido no Afterlife, né? Eu acho que... Mas eu também acho que tudo que ele fez, o personagem em si, ele perdeu muito... Muita importância no jogo. Porque, assim, o Ralph Leech King foi uma camada. Depois surgiram outras tantas camadas que foram as outras expansões em cima, né? Que levaram a história em um nível cósmico muito maior, né? Então, sei lá, retomar isso... Cara, é assim, esse negócio de ficar reciclando o personagem... Pelo amor, né? Mas eu gostei do reciclagem que eles fizeram pro Willian, por exemplo. Ah, eu odiei, cara. Na hora que eu vi que o Willian apareceu naquele Cinematic, eu falei assim... Cara, não acredito. Eu matei esse porra. Ele surgiu aí de novo, cara. Tipo o Cavalho do Zodíaco, tá ligado? Eu gostei. Eu gostei de contar a história de Legion pra ele. Eu achei legal, eu não achei ruim. Enfim, mas aí é opinião, né? Cada um tem a sua. Ah, não, sim. É que nem o... Cara, cada um pode gostar de uma coisa. Pode gostar de outra. Não tem problema, tá ligado? A galera tem esse negócio de time de futebol. É muita coisa de brasileiro, né? Então, tudo pro brasileiro é um time de futebol. Que nem a gente tava vendo aqui no chat. É bem típico da Alli, tá ligado? Tipo, porra... Uau, né? Meu Deus do céu! Eu sou o típico jogador da Alli, tá ligado? Meu Deus, cara! É, enfim. Pelo amor de Deus! Tem um comentário grande aqui do Lexum. É, que ele fez a respeito da questão quando a gente tá falando do WoW e tal. Ah, WoW e outros MMOs e outros jogos, né? Que o pessoal falou que a gente não joga nenhum outro jogo. Ah, depois disso tudo, meu único comentário é sobre a parte dos jogadores de WoW. Acho que não conseguem gostar de outros jogos porque qualquer outro jogo que eles experimentam, eles esperam encontrar o WoW. Então, tudo de diferente da maneira que o WoW fez é considerado ruim. E quem discorda disso não percebe. Normalmente são pessoas que têm o WoW como a primeira paixão do mundo dos MMOs desde muito cedo. Eu concordo. Eu concordo. Só que eu acho que grande parte de eu não gostar de outros MMOs é o fato de que eu odeio upar. E no WoW eu já tô upado e forte fazendo tudo que eu quero fazer. Tem que começar do zero, sem gold, sem bag, sem poder voar. Fudido da vida, né? Ferrado. Eu não tenho paciência em outro MMOs. Eu posso falar uma parada? Eu procuro outros jogos. Entendeu? Só que é difícil você ter tudo que a gente tem aqui em outro jogo. Eu gostaria muito que tivesse uns 3, 4 jogos tão competentes quanto. Mas não tem, né? A galera fala do quê? Do Final Fantasy? O Final Fantasy, além de ser uma bica pra jogar, não é. Eu não escuto falar assim, nossa, tipo, é o substituto do WoW. Você não escuta esse tipo de coisa, né? E tantos outros, né? Eu acho que o Final Fantasy nem ambiciona em ser o substituto do WoW. Nem eu acho. Nem acredito que seja o objetivo deles, entendeu? Ter pelo caso do Final Fantasy. Eles querem coexistir. Porque o foco do jogo é outro. Eles são muito mais focados em lore. A estética do jogo é completamente diferente. Na verdade, o meu sonho é que a Blizzard lançasse o World of StarCraft. Esse é o meu sonho. É o que eu gostaria que acontecesse. É. Eu acho que eu nunca vou jogar outro MMO. E é a minha opinião. Porque, pela questão que eu falei, eu não tenho saco pra upar. Eu odeio, pá. Eu odeio ter que ficar fazendo patch. Eu odeio ter que ficar... Nossa, tá muito junto. Eu acho muito chato isso. Então, Temugem, se hoje acabasse o WoW, você não jogaria mais nenhum outro MMO? MMO, eu acho muito difícil de eu voltar a jogar. Você quer saber quantos dias players você tem? Eu não vou falar nunca. Quantos dias players você tem? Eu tenho 744 dias players. Eu tô por aí também. Eu tenho quase três anos. Pelo que eu tinha a vez que eu vi a conta. Tô louco, pô. Parabéns. Parabéns. Temugem, nós perdemos quase três anos as nossas vidas nesse jogo, cara. Pois é. Enfim, é triste e emocionante ao mesmo tempo. Mas, tipo, você começou um outro MMO do sério, o problema é esse. Eu tentei jogar vários outros MMOs. Eu joguei Wildstar. Eu joguei Guild Wars. Eu joguei o Star Wars. Guild Republic. Eu joguei Final Fantasy. Eu joguei o Inicinho. Eu joguei todos esses. Só que quando eu começo a jogar e eu tenho aquele personagem que tem duas skills. E não faz porra nenhuma. E eu tenho que ficar correndo pra lá e pra cá no mapa a pé. Sem dúvida. Eu não tenho saco, cara. É falta de paciência mesmo. Tipo, eu fico lembrando das horas todas que eu botei no WoW. E o tempo que demorou pra ter tudo que eu tenho. E eu falo, porra, eu vou ter que fazer isso de novo nesse jogo. Não é nem porque eu acho o jogo ruim, não. Tem muitos desses que eu achei bem legal. Mas eu não tenho saco pra fazer tudo de novo. Essa é a principal questão que eu tenho. Eu também não tenho. Eu também não tenho, cara. Também não tenho. Me desanima bastante. Eu não sei se é somente o apego. Eu acho que também é um pouco de comodismo, sabe? Eu assumo que é um pouco de comodismo da minha parte. Eu olho pra um jogo novo. Eu falo, ok. Here we go again. Again? Eu acredito que não. Aí eu paro. Eu paro, volto. Aí eu logo no WoW e vou fazer dungeon. Entendeu? Eu não tenho, hoje em dia no meu computador, eu não tenho nem outro jogo instalado mais. Sabe? Eu tenho vários jogos no meu computador. Eu parto do princípio assim, tudo eu relaciono com relacionamentos, tá? Eu acredito que o WoW é um relacionamento. Às vezes a gente tem aqueles haters de WoW que nada mais são do que o cara que foi traído pela namorada, ou o namorado, ou... Vai faltar bobagem, né? Não, não. Se você é hater, você é hater. Tem os viúvos também, né? Então... Se você é hater por ser hater, você é uma pessoa com problema. E aí, desenvolvendo essa linha, quando a gente namora alguém que a gente gosta, que a gente ama, e a gente vem a casar, ou tem alguma coisa, a gente não abre espaço pra outras pessoas, a gente não abre espaço pra um outro relacionamento. No WoW também é isso. O que eu vejo, né, de vocês, é... Enquanto vocês forem, entre aspas, apaixonados pelo World of Warcraft, gostarem do que o World of Warcraft oferece, você pode até ir conhecer outro. É aquela... Vou usar esse termo, que não é um termo legal, mas... É aquela puladinha de cerca. Você vai lá conhecer, ah, mas não é tão bom quanto o que eu tenho em casa, não é tão bom quanto aquilo que eu já conheço. Então, no fundo, as pessoas que gostam e não conseguem sair do World of Warcraft, elas não estão dispostas a abrir, né, falando de relacionamento, não estão dispostas a abrir o coração para um outro MMO. Porque o coração delas é do WoW. Quando acontecer algo, se sentir traído, achar que o relacionamento terminou, não sei o quê, vão estar abertos pra outro MMO, outro jogo, e todo esse sentimento do comodismo, de valer ou não valer a pena, ele normalmente é esquecido, entendeu? Então, eu vejo mais isso mesmo. São relacionamentos. E o relacionamento que a maioria dos jogadores tem com o World of Warcraft é de amor e ódio. Ou o cara ama, ou aconteceu alguma coisa dentro do jogo e o cara começou a odiar, e aí ele se torna o hater. Eu até ia fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, sobre os bêbados do WoW, né? É aquele cara chato que você faz, o cara não joga mais o WoW, o cara não gosta mais do WoW, mas você faz um vídeo de WoW, o cara lá vai lá falar. Não, porque o World of Warcraft não é legal, porque o World of Warcraft é isso, vocês têm que parar de jogar esse jogo. Caralho, velho. O WoW morreu. O canal é de WoW, não tem por que você vir falar sobre isso aqui. Não tem por que você falar. As pessoas não estão interessadas em saber isso, né? As pessoas estão até interessadas em uma buchitagem ou outra, ou você reclamar ou não do jogo, mas as pessoas continuam vendo o seu canal porque você está reclamando e continua jogando o jogo. Porque se você reclamar e parar de jogar o jogo, essas pessoas vão embora. Então, eu vejo mais como um relacionamento. A partir do momento que as pessoas estiverem dispostas a abrir o seu coração a um outro MMO, elas vão deixar o World of Warcraft de lado. Elas não deixam por quê? Porque o jogo ainda satisfaz, porque o jogo ainda é gostoso, porque o jogo ainda agrega. E ponto. E é assim na vida. É. Entendeu? É, mas também tem um detalhe, né? Tem um detalhe da... Quando você assume o pagamento de algo, você está se comprometendo com aquilo. Então, se eu jogo um jogo gratuito, foda-se. Eu posso, tipo, né? Eu deleto o jogo, para de jogar o que eu quiser. Mas quando você se compromete a pagar uma mensalidade, né? Todo mês você está lá pagando, você paga, expansão. É um compromisso a mais, né? Eu acho que também tem esse lado. Não é só o relacionamento e o coração. Existe uma questão toda de que você, quando começa a jogar World of Warcraft de verdade, você se compromete com o pagamento também, né? Você investiu dinheiro. Não querendo, não querendo, você está lá todo mês pagando uma continha de gás, né? É. Não gaste, porque o gás agora custa, sei lá, 200 reais. Três euros. Aqui na minha cidade são quase três World of Warcraft mensalidade. No começo, o gás custava tipo 15 reais, gente. Hoje, custa 200. Então, é uma continha ali que você está pagando. Querendo ou não querendo, a cada dez meses são 300 contos, né? Fora expansão, fora que você quer comprar uma montaria a mais. Então, é um compromisso que você já tem na sua cabeça, né? É, mas o boi, se amanhã a Blizzard virar e falar assim, ó, vamos acabar com o World of Warcraft, todo o dinheiro que você investiu foi por água abaixo. Eu estou ciente disso. Não, o dinheiro já foi por água abaixo. É, mas isso aí também... Você não pode pensar nunca assim. Você nunca pode pensar assim. Você nunca pode pensar assim por água abaixo. Sim, eu concordo. Para nada digital. A quantidade de horas de entretenimento que eu tive com essa porcaria desse jogo, valeu a pena. Supera qualquer outro tipo de entretenimento que eu tenha tido na minha vida, mano. Sim, mas é que tem gente que leva em conta isso, entendeu? Pode pegar série de TV, TV a cabo, o que for, mano. Você pode botar aí... Se você botar uma pilha, pode botar tudo numa pilha só, não chega nem na metade do que eu tive com o World of Warcraft. Eu concordo com você, Temujin, e é assim, mas tem pessoas que levam para esse lado. E é exatamente isso. As pessoas não devem levar para esse lado, porque se você for elencar, é a mesma coisa de você ir no cinema. É a mesma coisa de você ir num parque de diversão, num Hopi Hari, num Wet n Wild da vida, no circo. É a mesma coisa. No circo é mais fácil de pontuar, porque algumas rides que a gente vai realmente parecem um circo. Não dá muito para você misturar a diversão. Não, e cada um tem, entendeu? Que nem, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de cinema, né? Em São Paulo, há um tempo atrás, eu estava falando com o meu cunhado, você não ia para o cinema por menos de 100 reais. Tem gente, eu tenho certeza, que vai achar que é um preço justo ou que é barato. E tem gente que vai achar que é um absurdo. Mesma coisa, uou, a mensalidade hoje é 35 reais, né, o tempo de jogo. Tem gente que vai achar um absurdo, tem gente que vai achar que está barato. E ok, é onde aperta o calo. Então, se para você é caro, você vai procurar alguma coisa dentro do seu bolso. Se para você é barato, você continua jogando. É porque você não tem como mensurar a diversão. Exatamente. O quanto você se diverte com algo é muito pessoal. Então, eu lembro até hoje de uma vez que eu loguei no Natal. E você pode jogar esse jogo 24 horas, se você quiser. Claro que não faça isso, mas não tem limite para a diversão. Você pode estar no jogo o tempo que você quiser. É você que controla. Então, assim, eu acho que existem pessoas que não têm esse discernimento também de quanto que vale o dinheiro. De quanto que vale uma diversão, entendeu? Talvez tenha que começar a pagar umas contas aí para você ver que, cara, pagar 30 reais por mês, tudo bem. Ah, aumentou. É doloroso quando aumenta alguma coisa? Claro que é. É, mas, gente, a sua conta de gás, a sua conta de luz, as suas contas, elas estão aumentando o tempo todo e você não percebe. Entendeu? Porque ninguém te consulta. Elas simplesmente aumentam. Entendeu? A sua conta de telefone, quando eu assinei meu telefone, ela custava 40 reais. Hoje ela está 110. E ninguém me consultou. Então, assim, você tem uma diversão que é um custo-benefício. Se você está se divertindo no World of Warcraft, claro, é muito maior do que muita diversão que você encontra por aí. Vamos seguir para o próximo comentário. Só deixa eu fazer mais um comentário. O Mordomo falou, mas não tem MMO bom hoje, né? Eu discordo. Depende do que você está procurando dentro do MMO. Por exemplo, se você está procurando um MMO que tem lore e você está cansado do World of Warcraft, você pode ir para o Elder Scrolls Online, você pode ir para o Final Fantasy. Se você está procurando uma jogabilidade de MMO parecida com o que era em Pandaria, dizem que Final Fantasy a jogabilidade é muito parecida com o de Pandaria. Depende daquilo que você está procurando. Entendeu? Tem gente que é fã de Star Wars que acha Star Wars The Old Republic o melhor MMORPG do mundo. Por mais que a E8 tenha acabado com o jogo, de certa forma. Entendeu? Eu acho que depende. Se você está procurando o jogo Free-to-Play, você pode jogar Skyforge, você pode jogar uma série de outros MMOs RPGs. Eu acho que vai daquilo que você se propõe. Daquilo que te diverte. Daquilo que te diverte. A diversão... Quem vai medir a diversão versus o tempo que você gasta e o dinheiro que você gasta é você. Porque tempo também é dinheiro. O tempo que você passa num jogo, você não... Custa isso. Né? Isso é um pensamento bem de adulto, mas assim, custa. Custa o tempo que você está parado jogando o jogo. Eu tenho um absurdo de tempo nesse jogo. Estou questionando a minha vida nesse momento. Eu nunca tinha feito essa conta, né? O total da conta. Foi o que o Fossgate falou ontem com a gente, madrugada, né? Ele ficou sem jogar. O Fossgate voltou? É, voltou. Voltou porque ele ganhou o beta. Deu com o michão do beta nele. Deu com o michão do beta, ele ganhou. Pra quem não lembra, Fossgate é o garoto que apanha pro dummy. É o garoto que faz as besteiras, entendeu? E ontem Fossgate tava analisando a vida dele, que ele ficou quase um mês sem jogar. E foi uma experiência muito boa pra ele. Ele voltou a transar, cuidou dos filhos, fez brincadeira. Entendeu? Falava pras dele mesmo. Exatamente. Beijo, Paulo. Paulo, passeou, transou e fez refletir quanto tempo ele gasta no jogo. Ótimo. Então... E ele vai voltar a gastar o mesmo tanto na hora que voltar a Shadowlands. Exato. Ele já tá louco lá no beta, entendeu? Já tá alucinado. Me fez criar um personagem pra gente poder fazer dungeon, né? Aham. E é isso, entendeu? Então você tem a opção. Ou você joga ou você transa, segundo o Paulo. Boa. Então, vamos lá. Então, o último, Temujin, escolhe bem aí o último pra gente finalizar, que nós estamos com uma hora e trinta e cinco já. Eu queria responder o Lexon que ele fez mais no comentário. Tá. Ele falou, você tá tão preso nisso que eu falei, que você já supõe que upar envolve fazer quests e ter bags de gold e o jogo começa no endgame. Qualquer que ele seja. Cara, não é isso. É que todo o MMO do universo, e você pode falar o que você quiser, que você vai estar errado, se eu contrariar isso, envolve você começar no low level, você upar e você fazer quests. Isso é o básico de qualquer RPG, na verdade. É a receita do jogo, né? Todo RPG, você começa low level, você faz quests, você upa pra ficar forte e fazer alguma coisa. É a evolução natural do jogo. Por exemplo, eu joguei agora Divinity 2. É o caminho do herói. Várias vezes, inclusive, eu fiz a campanha do Divinity 2, 80 vezes. E eu me amarrei pela narrativa do jogo. A história dele me envolveu e eu fui, eu já sabia que eu ia chegar no level cap ali e a história ia acabar junto com aquilo. Não ia ter uma progressão pós esse período. Qualquer MMO assume-se que tem um conteúdo endgame, que você vai ter que fazer quests pra upar, você vai ter que farmar algum tipo de moeda, tira a gold, então, da coisa que você não quer. E que existem bags, existe um banco. Não tem MMO no mundo que não tem esse sistema de fazer quests e o pai ficar mais forte. Eu não conheço, pelo menos. Se você sabe de algum, me fala aí. É, porque eu acho que grindar, né? Tem MMO que não tem a quest, mas você precisa ficar matando o mob o tempo todo, né? Pois é, essa é a parte que eu não gosto do jogo, prioritariamente. Se eu tiver que ficar grindando o mob pra upar, então... Se inventarem um MMO onde você já comece no level máximo jogando, o Temujin muda. Ele muda. É, eu jogo. Mas se eu tiver que upar e começar do zero como um personagem fraco, que é o que é a realidade de todos os MMOs que eu já experimentei na minha vida... Você prefere continuar no O? Eu continuo no O, exatamente. Não é porque o jogo é ruim, é porque eu não quero ter que passar por isso de novo. É, o estabelecido, né? É. Boa. Cadê? Que mais? Olha aí, a última, a última. Claro aqui. Sai, terá. Ah, mais um tem MMO, a bom coisa, tá? Esse coisa eu já leu. Cara, tem um aqui que eu não sei exatamente o que ele tá falando, mas enfim, vocês podem responder, talvez. Vamos lá. Pode ser algo que eu perdi e que talvez vocês tenham visto. É, Coja Game, boa noite. Gente, gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre o trailer do vídeo do Black Temple 2020 do WoW. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Será que não foi o trailer que o IK Edit fez? Isso, exatamente. Eu não sei, eu não vi. Eu achei majestoso. O cara manda muito bem. Dá vontade de você entrar e fazer a raid de novo, literalmente. É o mesmo cara que fez o trailer do Naxxaramas. Ele trabalha na Blizzard hoje. Ele fez vários trailers. Ele foi contratado, né? O IK Edit, ele é funcionário da Blizzard hoje por conta da qualidade do trabalho que ele faz com essas reimaginações dos trailers clássicos, dos trailers antigos do WoW. É, o trabalho é impecável. Eu achei impecável. Eu fiquei com vontade de levantar e sair batendo em tudo até chegar em Black Temple. É lindo. Lindo, 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 lindo. Eu não vi isso. Onde é que tem isso? Depois eu vou dar uma olhada. No próprio canal do YouTube dele é I de Igreja, Cade, Quilômetro, Edit. Tudo junto. Ah, beijo de bochinho. Beijo de coração. Beijo, disco. Beijo, Xuxa. Meu Deus do céu. Edite o nome? Não acho isso não, cara. Apareceu um... Apareceu um... Manda o link pra ele, Alex. Manda o link. Manda o link. E aí, enquanto isso, a gente... Dona Biscoito, considerações finais? Sim, eu gostaria de fazer um anúncio. Nós voltamos a recrutar pessoas para Shadowlands. Então, você aí que tá sem guilda, você que está perdido, pode vir. A nossa preferência é por pessoas que queiram fazer o conteúdo um pouquinho mais hardcore. Mítica, raid mítica, dungeon mítica, achievements no level mesmo, que goste de enfiar o dedo no cu e gritaria. É isso? É, ficou meio ruim essa frase, né? Mas vocês entenderam... Então, se você gosta de enfiar o dedo no cu e gritar, pode vir com a gente. Nossa guilda é no Goldrim, na Aliança. Se chama Call of Cthulhu. Põe a letra aí. C de baixinho. É, não vou fazer isso. L de amor, L de Lovecraft, L de novo de, sei lá... Luiziana. Nossa. Luizamel. Foi longe, né? Tem L de love, tem L de limão, L de coisa. Ela foi em Louisiana. Então já sabe, e arroba... Ah, não, que louca, né? Ai, é Call of Cthulhu no Goldrim, na Aliança, gente. Tá bom? Pode vir. Ou procura Biscoitinho, ou Cicorax... Ou... Com X. Cicorax com X, Biscoitinho com 1. Ou Vera Summer. Isorel é Isorel, com S. Com S. Vera Summer com dois M's, entendeu? Ou é só gritar no general chat, que sempre tem alguém olhando. Gente, eu queria só fazer uma correção, gente. Perdão, Temujin, não é do IK Edit, é do Hurricane. Foi o canal do Hurricane que fez essa modificação, essa remasterização do Black Temple. Tá? Eu vou te passar o link do canal do Hurricane pra você dar uma olhada. Achei já aqui. Seu Marco Antônio, considerações finais? Ai, gente. Tô louco. Galerinha, muito obrigado por vocês escutarem nós. É um prazer inanarrável estar aqui com vocês. Nós temos um podcast, Eu e Biscoitinho, onde falamos sobre nerdices e RPG. Então, se você quiser acompanhar também esse podcast, ele está no Anchor. Você é só procurar por arroba Dungeon Geek 21, tá? Em todas as nossas redes sociais também. Então, acompanha um pouco mais o nosso trabalho, mas é bem voltado pra RPG, tá? Então, se preparem. Bala do livro. Pra quem não me conhece, eu sou o autor. E eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Então, fica a dica aí. Valeu, galerinha. Boa. Alex, considerações finais, por favor. Primeiro, muito obrigado por mais esse convite, Cojo. Obrigado por poder participar com vocês desse podcast. E eu queria falar, minhas considerações são, aproveitem o evento de prepet sossegado, gente. Vai dar tempo de fazer. Só fiquem espertos com a movimentação dentro do mapa de Ice Crawl. Vai ficar um pouco mais difícil, tá bom? De resto, só aproveita, gente. Se a gente já se ficar um pouco mais sossegado pra aproveitar o conteúdo, a gente não fica se apegando tanto às coisas negativas que estão acontecendo. A gente pode ajudar a melhorar, sim. Mesmo como clientes, a gente pode dar uma sossegada e poder aproveitar o conteúdo que já tá sendo oferecido aí, que tá chegando já já. Boa. Temos gin? Bom, é... Eu vou só ler um último comentário e dar uma resposta rápida, pode? Pode. Já fez isso? Pode. O Modo Moz... Falou uma última coisa aqui, que, enfim, é uma resposta rápida, porque eu acho que não tem muito o que discutir aí, por isso. Só mais essa aqui, por favor, amigo, please. É a abertura do... O que vocês acham do O abrir mão de ser totalmente target e passar a ser target no AA? E em algumas habilidades triviais e fortes para classes apenas. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas se você mudar o sistema de alvo do WoW, para ser tipo aquele skillshot, eu imagino que seja aquilo. É, tipo, é parecido com o que é o Final Fantasy. Pois é, não é mais o WoW. É um outro estilo de jogo completamente diferente, muda a jogabilidade de forma absurda e eu não acho que funcionaria para o público do WoW. E para a dinâmica de classes e rotações mais que o WoW tem. Não é, assim... Não tô querendo dizer que é ruim ou bom, tá? Mas eu acho que as classes do WoW, como elas existem, teriam que ser repensadas de forma fundamental para que isso acontecesse. Essa é a minha opinião a respeito do assunto. Não tem como você fazer as classes do WoW funcionarem dentro de um sistema de combate que funciona dessa forma. É isso. Pô, considerações finais, Jair. Agora, considerações finais. Bom, um abraço para todo mundo. Quem tá aqui na live assistindo com a gente, aturando a gente já durante uma hora e quase duas de podcast, obrigado. A gente não pode interagir muito durante a live inteira por questões de fluxo do podcast, mas o pessoal foi paciente. Eu agradeço para quem ouviu. Deixa o seu like aí no vídeo, o seu comentário também, que dá aquele engajamento bacana. Ativa o sininho que o Coja se amarra. E se você puder dar essa força, virar um assinante da Twitch ou um membro aqui do YouTube e tal, tem uma graninha sobrando ou tem o seu Prime sobrando lá no Twitch Prime e tal, se inscreve aí no canal que o Coja merece. O cara tá fazendo um trabalho maneiríssimo, então é sempre bom apoiar quem trabalha bem. É isso aí, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Galera, então eu queria saber o que você achou. Você curtiu, não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece que ele é importante e ele dá engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço o live stream. As lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na Twitch ou aqui na twitch.tv.com.br. Aqui não, né? Nós estamos no YouTube, foi gravado na Twitch. Ao sábado tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 dias de Elite de Exit Lag, que é o melhor ping buster no mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios, pense em me auxiliar, continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube e na Twitch. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! Eu vou ficando por aqui no YouTube.